Fala pessoal, tô bem com vocês, vendo mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu vou deixar como vocês podem colocar um alarme aqui no seu Galaxy S21 Fé Pra fazer esse processo, primeiramente você vem, procura acessar aqui o seu relógio, tá? Acessando seu relógio, pra você fazer o processo pra colocar o alarme, primeiramente você vem, clica nesse maisinho, certo? Clicando nesse maisinho, a gente vai escolher o horário, vamos deixar às 6h da manhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Certo? A gente vai clicando aí nos dias da semana, temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Não, vai ser acordar Vai ser acordar, certo? O som, vamos ver aqui o som do alarme que a gente pode colocar Tem algumas opções de toque Vai ser essa aqui Vai ser essa, a gente volta E agora a gente vai colocar a vibração Vai ser essa aqui A gente volta E agora a gente vai colocar aqui a questão de adiar O intervalo a gente vai desativar Mas você pode ativar caso você queira Você coloca o intervalo e repetir Tipo, ah, o intervalo de 10 minutos Aí vai repetir 5 vezes O intervalo de 15 minutos Vai repetir sempre Aí você escolhe qual você quer estar utilizando Eu, no caso, vou estar desativando Aí, aqui do lado você pode colocar uma data específica Caso você queira marcar esse alarme pra um dia específico Mas como no caso meu é um bagulho mais semanal Então eu vou deixar dessa forma Eu vou vir aqui em salvar E pronto, eu vou ter o alarme salvo Eu posso desativar e ativar ele quando eu achar melhor E sempre que eu quiser mexer nele Eu clico nele aqui E eu posso estar configurando ele todinho Tá? Então é basicamente isso Essa forma você faz o processo pra colocar um alarme aqui no seu Galaxy S21 Até a próxima Valeu e tchau pessoal